Você sabe como aumentar as suas chances de ganhar nas loterias? É só usar o desdobramento. É uma estratégia de jogo em que a pessoa seleciona mais números na aposta. Vamos a um exemplo prático. A Mega Sena permite que você faça uma aposta escolhendo entre 6 e 20 números. Então, quando marcarmos 7, 8, 9 ou mais dezenas, estamos fazendo um desdobramento. Essa é uma das maneiras de apostar na loteria aumentando as chances de ganhar. Mas prepare o bolso, pois o preço do bilhete aumenta a cada número acrescentado à aposta. Clique no link e saiba mais!